Aê! Nerfando a lava. Um em cima do outro. Vamos lá, enquanto a lava nerfa, a gente pega aqui. Ah, legal. Bom saber. Só vou gastar mais essas duas camas. Já tem o site. Sete aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Aí como é que faz? Tem que usar aqui mesmo, Elton? Mesa de ferraria, né? Pra poder fazer os negócios. Acho que é a mesa de ferraria. Só confirma pra mim aí, galera. É, eu tô achando que é a mesa de ferraria. É, eu tenho a mesa de ferraria. Beleza. Aí divide ela em fragmentos e depois junta com ouro pra poder fazer a barra de netherite. E aí a barra que você usa pra... Pra colocar na armadura de diamante. Já pronta, né? Eu acho que é isso. Quase certeza. Explosão boa essa aqui. Vamos lá, vamos comer pra recuperar rápido. Dar uns pulinhos. Deixa eu ver... Deixa eu tirar essa galera daqui. Quero tirar pra poder ver se de repente eu achei mais algum. Nossa, ali tem muita lava. Eu coloco o item numa barra de netherite. O item é uma barra de netherite. Pra fazer a bomba, precisa cozinhar esses detritos ancestrais depois de juntar com as barras de ouro. Beleza. É isso que eu vou fazer. Aqui não deu nem ruim. Abriu o buracão, mostra pra ter dado algum aqui. Às vezes deu, né? Tá embaixo da lava aí eu não tô vendo. Tá bom, vamos ter que netherite a lava toda aí. Aquela ali já foi. Tem alguma coisa ali em cima. Tá brilhando? Não é nada não. Não é nada não. Podia ter caído na lava e já era. Eu tô achando que vai vir mais coisa dali. Assim que eu abrir ali eu vou ter que voar pra trás. Assim que eu explodir a última cama. Vamos ver ali tem uma pedra negra. Pra cima eu não tô vendo nada. Pro lado também não. Pra baixo eu já vi. Vou pegar esse negócio aqui. Aqui tem que dar uma olhada em tudo né galera. Você não vai fazer viagem perdida não. Se conseguir vai ser ótimo. Se não, paciência né. Pois é, eu tô achando que a próxima cama que eu explodi eu vou ter que jogar pra trás pra caramba. Tô com medo que... Que ele exploda lava ali também. De novo. Hum, espera que esse fogo aí... Foi a última cama né. Se dessa vez aqui eu não encontrei ela então. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Mas eu já tenho mais que o suficiente pra fazer o full salt de netherite. Vou secar todo esse fogo aqui. Agugou. É, pra baixo não tem. Pra cima também não. Bom galera, vamos voltar então. Deixa eu só fazer o caminho. que é da próxima vez que eu venha minerar. Se bem que da próxima vez vai ser num nível acima né. Mas não nesse mesmo lugar né. É, vamos embora. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. 7. Eu tenho 10 lá. Vou precisar de 16 pra fazer a armadura. Bom, a armadura então que eu vou enfrentar o ender dragon. A gente já tem o equipamento pra ela já. Chegar lá eu tenho que fazer a mesa de ferraria. dissolver. Dissolver os itens. Depois juntar com ouro os fragmentos. E aí, mesclar. Ainda bem que eu tenho 36 de encantamento. Eu não sei quanto que ele vai pedir né. Tomara que não seja tudo. Porque eu tô achando que teve item ali que eu já encantei. Eu já recuperei né. Então ele vai pedir mais níveis de encantamento. Pra poder colocar, eu acho. Pra poder colocar netherite. Passar aqui logo. Tem esse sapinho da lava. Não pode dar mole com ele não. É galera. Aqui foi coisa pra caramba hein. Ai caramba. Lógico que ele ia me fazer cair no fogo. Evidente. Tem que recuperar esses corações aí. E vai ter mais sapinho ali pra frente. Eles ficam spawnando o tempo todo. Só pra me fazer raiva. Alguns lugares eu deixei o foguinho só pra... Deixa eu comer aqui. Quando você anda no Nether. Seu alimento tem que estar sempre no máximo. Se você cair na lava ou no fogo. Dá tempo de correr, se esconder e recuperar antes de morrer. Imagina se eu morrer aqui com esse tanto de netherite. Com armadura de diamante com um monte de coisa. Olha o sapinho. Eles me vem pulando e já vão pra cima. Estamos chegando na nossa base. Demorou hein. Vamos lá. Eu não vou fazer agora né. Vou fazer só na armadura. Tem que fazer então. Deixa eu só guardar esses itens extras aqui. Nossa muita netherrack. Ahn... Isso aqui é a pedra negra normal. Isso aqui é a rachada. Tijolo polido e rachada. Acho que é normal essa daqui. Isso. Aqui... Nós temos o quartzo. Vamos lá. Vamos criar nossa mesa de ferraria. Acho que eu vou precisar de ferro pra ela. E madeira. Deixa eu pegar ouro aqui também. Para de mandar convite que eu tô em live. De novo cara. Juninho Games. Para de mandar convite que eu tô em live. Tá mandando convite pra Fortnite. É um jogo que eu nem jogo velho. Tá de brincadeira comigo. Depois eu bloqueio a galera. Ele fica com raiva de mim. Vamos ver. A mesa de ferraria. É isso aqui? Não. Parece que sim né. Vamos lá. É na mesa de ferraria não é. Ah eu tenho que cozinhar primeiro né. Vamos ver se é isso. Tem que cozinhar netherite. Então vamos lá. Primeiro passo é cozinhar a netherite. Vamos esperar. E a netherite cozinhada vai dar essa sucata de netherito. É um pra um né. Podia ser um pra doze pelo menos. O negócio é difícil de conseguir. Ah tá ficando de noite. Ainda bem que tem uma cama aqui do lado. Faltam sete. A gente botou dezessete. Dezessete itens para cozinhar. Beli Umeko. Oi. Seja bem vinda. Vamos lá. Estamos chegando no último. Estamos cozinhando netherite na faunalha potente. Pronto galera. Conseguimos dezessete sucatas de sucata de netherito. Aí a gente vem aqui. Na nossa bancada de ferraria. Ou engrenagem de ferraria né. Não sei como é que chama. Ué. Não é com barra de ouro? E aí Elton. Como é que é isso aqui? Não. Não é com barra de ouro aqui. Então não é. Não é nessa daqui né. A mesa de ferraria. Então não é a mesa de ferraria. É outra que eu tenho que fazer. Vai na mesa de trabalho junto com ouro. Ok. Então vamos aqui na mesa de trabalho. Eu tenho barra de ouro. Eu tenho sucata de netherito. Ele não me dá essa opção aqui. É. Nada feito. Não é na mesa de trabalho não. Tem um tijolinho preto. Tijolinho preto. Ah esse aqui né. Ah tá. A barra de netherito ó. Quatro? Como assim só quatro? Eu tava com dezessete. Caramba. É pouco hein. Muito pouco. É quatro pra um né. Tá conseguimos quatro. Aí depois vai na bigorna né. Tá. Deixa eu pegar minha armadura que eu quero modificar. Tem que ter uma armadura já pronta. Minha já está encantada. Tomara que dê pra fazer ele peça pouco de XP né. Vamos lá. Bota primeiro. É uma só? Não. Ah tá. Agora eu vou pra mesa de ferraria. Tá. É vivendo e aprendendo né galera. Vamos lá. Bom depois que você transformar chucata de netherito. Na barra de netherito. Aí você vem na bancada de ferraria. Calou com o item que você quer encantar. Olha. Bota de netherito. Cada de pena corte. Proteção quatro. Vamos lá. Ele não cobra não. Proteção contra explosão. Proteção quatro em quebrável dois. Tem proteção contra fogo um. Respiração em quebrável três. Proteção contra fogo um. Respiração em quebrável três. Continua a mesma coisa. Ae galera. Temos agora o nosso full set de netherito. Que eu só vou usar em ocasiões especiais. É lógico. E estamos aí ó. Full set de netherito. Agora falta só as ferramentas né. Pô melhorou pra caramba hein. Ah isso aqui eu tenho que botar uma bancada. Pra poder ostentar ela. Cadê? Eu tenho aqui? Não. Onde é que tava aquelas bancadas? Eu acho que... Ah já sei. Nossa agora eu tô protegido. A espada ainda vou ter que fazer uma. Especial. Eu não quero com repulsão não. Mas tem que botar afiação. Tem um encantamento que eu só vou conseguir pescando. Tá aqui o poteiro. Ué não tá aqui também não. Onde é que eu coloquei esse negócio? Não tem importância não. Vou pegar umas lajezinhas e vou fazer outra. Eu preciso de varita né. É galera. Já estamos full set netherito. Aliás full armadura né. Cadê? 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 Ah é claro que eu vou colocar lá na... Na nossa sala dos baús. Já que é para ostentar, vamos tentar direita o negócio aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Que beleza hein. Tirar isso aqui daqui. E é isso aí galera. Nossa armadura full netherito. Primeira de muitas hein. Bem encantada ainda ó. Brilhando ó. Que beleza. É rapaz. Não é para qualquer um não. Agora vamos vestir nossa armadura simples de diamante. Porque agora diamante virou simples né. Tá nesse nível agora. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.